Salve rapaziada, hoje com mais notícias para vocês aqui e dessa vez eu vou falar de uma posição que o Flamengo está muito carente e que é prioridade para a temporada de 2019. A torcida está em fúria ainda por a nova direitoria não ter contratado ninguém e dessa vez que o jornal UOL divulga que o Flamengo sonda o lateral esquerdo, o Ender do Internacional, aquele mesmo que passou pelo Corinthians, mas o Internacional dificulta a negociação e pretende manter o atleta no time para a temporada de 2019 também. Aí eu venho falar para vocês que o Flamengo está tentando e vai permanecer buscando os novos nomes para compor o elenco e outra notícia boa também é que o Grêmio, depois de ter tentado o Ilharão, dessa vez o Grêmio tenta o Romulo, que é um reforço, um grande reforço para nós, o Romulo sendo dispensado e indo para outro clube. O Grêmio está tentando o Romulo e eu espero que dê tudo certo, que ele possa ser feliz lá no Grêmio, sem nenhum tipo de ironia e que o Flamengo se livra dele e possa contratar um outro jogador que possa chegar e vestir a camisa e suprir as nossas necessidades. Agora sobre o Diego Rebas. O primeiro passo foi dado. O Flamengo se reuniu com o pai do atleta na sexta-feira, no Rio de Janeiro, e abriu conversa para renovar com o Camisa 10. Foi o primeiro encontro para tratar da renovação do contrato que acaba em julho de 2019. A negociação, no entanto, tende a se complicar. O jogador tem proposta sedutora do futebol dos Estados Unidos. O nome do clube, da MSL, é mantido em sigilo. Diego e seus representantes já expressaram mais de uma vez que a renovação com o Flamengo é prioridade. Porém, um projeto robusto financeiramente e a longo prazo nos Estados Unidos pode antecipar o fim do casamento entre o clube e o atleta. Gostaria de estar mandando um salve especial para o nosso amigo Júnior Batista, da cidade de Rio de Janeiro. Desde já eu agradeço pela sua valiosa atenção, por isso eu conto com o seu like e sua inscrição para o crescimento do canal. Se inscreva no nosso amigo Fly Diamante, parceiro. O link vai estar aqui na descrição do canal. Até breve. Forte abraço e Feliz Natal.